Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu, Jorge Volpão, aqui sumidão, né? Oi, sumido! Mas só pra dar um alô pra galera aí, que eu sei que vocês acompanham e que os vídeos continuam sendo muito bem visualizados, os meus vídeos anteriores, principalmente no que se refere a gravel, né? Aos assuntos de gravel. Mas só pra dizer que tamo vivo, que tamo atento, que tamo... Não, não tamo. Não tamo pedalando e tamo correndo muito pouco também, pouca atividade física, porque tamo numa correria aí, eu e Tamires, aí tamo numa fase aí de mudança, a gente vai mudar do lugar onde a gente mora, vai partir pra um lugar diferente aí, não muito longe também daqui da Jamurbikes, onde eu tô falando agora, nesse meu horário de almoço, mas... E que eu tenho dado, eu pretendo pelo menos dar um pouquinho mais de ênfase às coisas que eu escrevo no meu site, no georgevolpão.com, por enquanto ele tá fora do ar lá, porque eu tô fazendo um trabalho de... de redesign dele, né? Eu também trabalho com essa parte aí, mas como eu disse, tamendo na correria, essa coisa de mudança, tem o trabalho aqui, né? Das nove às dezenove. Então os finais de semana estão sendo dedicados à questão de... de ajeitar esse novo lugar onde a gente vai morar, então tô um pouquinho parado nisso aí, mas, pô, né? Eu não podia deixar de vir aqui e dar um oi pra vocês, pra dizer oi sumido. Mas que eu espero que a partir do próximo mês, no mês de julho ainda, né? Agora, hoje, né? Dia 10 de junho, daqui a alguns dias já vai tá tudo voltando ao normal. Espero tá voltando a escrever por lá, a continuar utilizando mais aí a ferramenta do Instagram, que é onde eu pretendo, inclusive, tá mais presente do que eu tenho estado, né? E principalmente nos textos do site. Os vídeos demandam muito tempo pra gravar, pra editar, e eu preciso ter um conteúdo de qualidade. Não vou mais ficar fazendo vlog, contando coisas da minha vida pessoal, assim, né? As coisas que eu faço, afinal de contas, acho que isso, de repente, não interessa pra ninguém. Mas, quando sempre que tiver um conteúdo de qualidade, eu prometo que eu sempre vou aparecer por aqui. Talvez não com a mesma frequência que vocês gostariam, que vocês gostariam, o que eu gostaria, mas, vida que segue, tem trabalho pra fazer, tem boleto pra pagar, e tem muito lugar pra pedalar e pra correr ainda, que, isso, você sabe, demanda tempo. Beleza? Obrigado mais uma vez, valeu pela força, e qualquer dúvida, continue mandando aí nos comentários, que eu tento responder na medida do possível. Valeu, um forte abraço, tchau.